Música Filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, a jovem Elisa Annenberg Paglia, usou as redes sociais para desabafar sobre a saída do pai da Rede Globo nesta última terça-feira. Ela publicou diversas fotos ao lado de seu pai e na legenda fez uma linda declaração exaltando as qualidades dele como pai e profissional. Pai, já te disse mil vezes, mas dessa vez quero que o mundo inteiro ouça. Você é minha maior inspiração, sem contar a mamãe, óbvio. Cresci tendo o prazer de ouvir de primeira mão as histórias de suas aventuras pelo mundo e às vezes até ganhava uma lembrancinha de um novo lugar, disse ela. Ela ainda conta as viagens em datas especiais, a trabalho que Ernesto precisava fazer. Os abraços de despedida eram saudosos, eus de chegada, repletos de amor. Suas viagens, às vezes, caíam em datas especiais, mas você sempre fez questão de estar presente de uma maneira ou de outra, conta ela. Elisa conta ainda que os domingos eram sempre especiais para a família. Você que sempre corrige meus textos porque não haveria ninguém tão qualificado para pôr palavras no papel. Aos domingos, pelos últimos anos, a gente sempre se juntou na sala para ver sua matéria mais recente. E quando fizemos isso novamente, esse fim de semana, percebi, o quanto essa atividade era importante para mim, escreveu ela. Ela continua, estar a seu lado, revendo o próprio trabalho e dizendo que poderia melhorar, da próxima vez, um profissional dedicado, que sempre deu seu melhor em tudo o que fez. Disse ela, sou, quem sou hoje, pelo exemplo que me deu, como tratar meus colegas, como importar, com elegância e ao mesmo tempo diversão, disse ela.